neste caso ele vai fazer análise dos posts portanto tem que lhe fazer um pedido diferente portanto se eu vou dar o sitemap dos posts dá ideias de posts para este site com base neste sitemap olha, isto aqui pode ser um pedido interessante damos-lhe o sitemap da estrutura atual de posts que o blog atual tenha que o site tenha e como ele vai supostamente vai analisar, eu nunca esmentei este parómetro vou esmentear agora, ele vai analisar tudo o que lá está e vai dar ideias dentro daquele âmbito, mas que sejam diferentes, vamos ver ora bem estratégia em 2021 não ele acha que estamos em 2021 ok, então deu ideias com base nos conteúdos que aquele site tem interessante